Olá Wimoteiros, como estão? Eu sou Wesley Snyder, o Caçador de Lendas e estou acabando de finalizar a Estrada da Morte, a Dead Road e você pode conferir vários detalhes aqui dessa estrada muito bacana, cara aqui pelo canal The Riders valeu? Conto com vocês! E aí galera, tudo bem? Eu sou Wesley Snyder, o Caçador de Lendas e eu estou aqui na entrada do Caminho de la Morte a famosa Estrada da Morte e vamos fazê-la agora espero que vocês acompanhem, valeu? Abraços! Música 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 Estreita e serpenteada, uma montanha a 4.700 metros de altitude e com precipícios de centenas de metros desprotegidos. A estrada Camino a Luzjunga, na Bolívia, é tão perigosa que é conhecida como Caminho da Morte ou Estrada da Morte. Curiosamente, após ser considerada na década de 1990 a estrada mais perigosa do mundo, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, a via se transformou em atração turística. Até algum tempo atrás, de 200 a 300 pessoas morriam todos os anos em acidentes com carros e ônibus na estrada, que tem apenas 64 quilômetros de extensão. Depois que foi construída uma via alternativa para veículos, em 2007 esse número diminuiu. A rota, entretanto, continua perigosa. Quem se atreve a percorrê-la tem que manter o foco no caminho de apenas 3 metros de largura. De um lado, o motociclista encontra o paredão de montanha, do outro, precipícios de até 600 metros de altura. E é isso aí galera, Azura vai seguindo, seguindo a viagem, levando a nossa bandeira. E estamos aqui, Dead Rod, a rodovia da morte. Já estou quase finalizando ela, está show de bola. Essa rodovia é um espetáculo natural cara. Para quem curte aventura, dá um pulo aqui que vocês vão curtir para caramba cara. Olha o rio que tem ali embaixo. Essa estrada não é para qualquer um, pode ter certeza. E quem faz, com certeza, é um grande abençoado. Valeu, forte abraço a todos. Vamos seguir, vamos seguir sempre. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.